Bom dia, boa tarde, boa noite, meus anjinhos. Vou trazer com vocês um chaveirinho muito bonitinho. Vamos precisar de dois círculos, gente. Lã, peguei essa rosinha aqui pra combinar. Esse pedacinho aqui da mãozinha, tá? Tem 8 centímetros e um nozinho aqui no meio, ó. Cada círculo desse tem, esse aqui tem 8 centímetros e esse aqui tem 10 centímetros. Certinho. O cabelinho, gente, eu já enrolei, tá? Aqui, dei 20 voltinhas. E tem, ó, 13 centímetros, tá? Esse eu peguei laranjado, tem, ó, 20 centímetros e meio, pra combinar com os detalhes aqui da nossa chita. Gente, isso aqui é uma chita, olha que linda. E esse aqui é tricoline. Ó, a gente vai pegar o chita, mesmo jeito que a gente faz com o tricoline, e tá aqui, ó, fazer o nosso fuxiquinho. Ó, o fuxiquinho. Tá aqui, ó, finalizado. Aí, a gente vai puxar um pouco, pegar a manta, ó. 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 Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Pera aí. Pronto. Aí, agora aqui, eu vou dar só uma fechadinha, ó. Coivinho de leve. Tá aqui o corpinho. Aí, ó, tá vendo? Já fiz também. Mesmo jeitinho, aí é só puxar. Aqui, ó. Puxei, né? Tá vendo? Fica assim, ó. Ó, como se fosse uma florzinha. Vou amarrar bem aqui, pra ficar bem segura, os dois ladinhos. Que a semana de vocês seja muito abençoada. Esse vídeo é em comemoração à minha monetização, tá? Consegui as horas. Tá faltando só a liberação geral do YouTube, mas já está quase finalizado. Vai ficar aqui em cima. Agora, a nossa cabecinha. Tirar aqui os círculos. E vamos aqui fazer, ó. Mesmo jeito, gente, ó. Fazendo aqui o nosso fuxico. Ó. Ó. Ficou assim, gente, ó. Vou pegar aqui, minha, mais um pouquinho, ó. E colocar aqui na cabecinha. Essa que vai ser a cabecinha. É bem pequenininha esse nosso chaveirinho. Vai, espero que vocês gostem. Estou fazendo de um com muito amor. Estou muito feliz por ter conseguido as horas. Ó. Aí, a gente vai colocando. Aí, aqui eu vou fechar. Fazer aqui um arrematezinho. Ó. Vocês não se preocupem, gente. Isso aqui não vai mostrar, tá? Então, se você está testando, testando. E está ficando, assim, um pouquinho aberto. Ó. A linha não vai deixar sair. Gente, se vocês adivinharem. Se é a hora que eu estou gravando. Para ter silêncio. E não tem. Ó. Prontinho. Está aqui a nossa cabecinha. Cabecinha. Vai ficar aqui em cima. Ó. Então, vamos lá. Está faltando aqui, ó. Só a nossa fitinha. Gente, eu vou fazer aqui. Só um pontinho mesmo. Vocês podem só costurar. É porque eu achei tão bom. Depois eu comecei a fazer esse pontinho. Eu acho, assim, mais seguro. Fico mais tranquilo. Vou deixar aqui. Agora aqui. Pegar aqui, ó. Aí a gente ajeita. Coloca. Deixa eu tirar. Coloca. Vou colocar aqui no meio. Aí, ó. Vamos dar nossos três nozinhos aqui no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o outro lado, gente, eu vou amarrar em off, tá? Mas vai ser amarrado do mesmo jeitinho. Ó. Peraí. Vamos arraquear sem outing off e já volto. Tá aqui o nosso cabelinho. Eu vou vir aqui, ó. Esse aqui. Vou passar a cola aqui. A cabecinha, lembrando que tem oito centímetros, ó. Pronto. Ó. A intenção é que ficasse assim mesmo, como se fosse pra frente. Aí, aqui, eu vou fazer assim. E assim. E assim. Fazer assim pra colar, tá, gente? Só até colar. Aí, ó. 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 Ficou assim. Como ela, o corpinho bem pequenininho, eu não queria os cabelos muito grandes. Vou só dar uma paradinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só pra fazer um okzinho. Agora, ó. Nós vamos colar aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó. E vou colar. Aí, eu aperto aqui no meio, que é onde tá o nozinho, ó. Porque aí, essas pontas vão ficar aqui pra cima. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, agora aqui. Olha aqui o que que tava faltando. Quase, quase, quase. Ó. A minha mãozinha. Aí, agora eu vou colocar a colinha de novo aqui, ó. Ainda bem que assim que eu coloquei, eu olhei pra mãozinha. Tá aqui. Pronto. Vai a mãozinha aqui. Tá aqui. Vou colar assim, mexendo aqui no corpinho. Porque aí, deixa tudo bem coladinho. Ó, aqui o detalhezinho. Ó. Era só pra dar um detalhezinho mesmo. Um tchanzinho aqui no pescoço, tá? Pra não ficar com as marcas. Agora, ó. Vou colar bem aqui. Ó. E aqui, ó. E aqui, aquele espaçozinho que eu consegui. Aqui. Aí, ó. Pega a tesoura e enfia lá pra dentro. Olha se não tá ficando torto. Pra colar bem coladinho, gente. Colar só um pinguinho aqui. E vou trazer o cabelinho de volta. Ó. Tá vendo? E aqui, eu vou colocar o meu chaveirinho. Vou encaixar o chaveirinho aqui. Quem tiver achado grande, cada um vai ter o seu tamanho. Ó. Prontinho, ó. Até agora tá assim a mãozinha. Né? O cabelinho, ó. Agora, vamos fazer o rostinho. Ó. Ó. Passar uma maquiagenzinha de leve. Ó. Ficou assim, tá? Aqui atrás, ó. Aqui atrás ainda dá pra colar mais um pouquinho, ó. Fica bem fechadinho. Só segurar assim, ó. Cuidado pra não deixar a cola vazando. Tá aqui ela com a mãozinha. Ó. O detalhezinho, quem quiser, faz maior. Ó. Quem quiser colocar, gente, raspa de sabonete, tá? Aqui dentro. Ou numa cabecinha. Vai ficar bem cheirosinho. Tem essa aqui também. As meninas estão amando. Porque ela parece com aquela desenho. Um desenho animado que tem. Então, tá aqui. Eu fiz essa daqui. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí o seu joinha.